Música São todos cumprimentados e convidados para mais uma aula de matemática dirigida a estudantes da sétima classe que irá tratar dos seguintes conteúdos Resolução de problemas conducentes a equações lineares e equações literais Para resolver um problema usando equações podem ser considerados os seguintes passos No primeiro passo definição do significado da variável ou incógnita Seguidamente, formação da equação que traduz o problema Seguir, resolução da equação Seguir ainda, análise da solução em relação à definição da incógnita A seguir, formulação da resposta Em harmonia com a questão colocada no problema Temos como exemplo Vamos resolver O problema aqui proposto Seguindo as cinco etapas propostas O dobro do número de ovos vendidos por dia Na quinta do Senhor Jesus É igual a 128 Quantos ovos são vendidos na quinta do Senhor Jesus Por dia Então, os dados Temos escolher uma variável para exatamente a quantidade que precisamos aqui determinar Seja x Seja x o número de ovos vendidos por dia 2x ou o dobro 2x O dobro do número de ovos vendidos por dia Teremos a equação da seguinte forma 2x ou o dobro dos ovos vendidos por dia É igual a 128 Temos uma equação Temos resolver a equação Facilmente O x é igual a 128 Dividido por 2 O x é igual a 64 Podemos fazer a verificação Substituindo O valor calculado Da variável No lugar da variável Neste caso O x é igual a 64 Podemos substituir 2 vezes 64 É igual a 128 128 é igual a 128 Isto é uma afirmação verdadeira Logo A solução Do nosso problema É 64 Temos dar resposta ao problema Na quinta do Senhor Jesus São vendidos 64 ovos por dia Outro problema Diz que a soma de dois números inteiros consecutivos É 35 Quais são esses números? Números inteiros consecutivos São aqueles que são um a seguir ao outro Se escolhermos o x Como variável O primeiro número seria x O número a seguir seria x mais 1 Podemos apresentar a equação como A soma do primeiro Mais aquele que é o imediatamente seguinte Se o primeiro é x O imediatamente seguinte A x é x mais 1 É igual a 35 Então temos uma equação Vamos Desembarassar aqui de parênteses Passamos para este passo Somando estas duas variáveis Teremos 2x Passando a termo independente para o segundo membro Mudando de sinal Estamos com 35 Menos 1 2x igual a 34 x é 34 sobre 2 Que dá 17 Vamos fazer, portanto, a verificação O valor do x encontrado foi 17 Então no lugar do x Fica o 17 De fato, esta soma é 35 35 igual a 35 É uma afirmação verdadeira Logo, a solução O primeiro número é 17 E o segundo O 17 mais 1 Que é 18 Estes que são Os dois números Inteiros consecutivos 17 e 18 Tratava-se de um problema A resposta é Os números são 17 e 18 Mais um problema Um terreno De forma retangular Tem 1250 metros de perímetro E a medida da largura É um quarto Do comprimento Determine a medida Do comprimento Podemos esboçar A figura E indicar O posicionamento das nossas variáveis Temos o comprimento Aqui se deu Uma variável de x Está dado um problema Aqui A outra medida É um quarto Do comprimento Então a largura Será x sobre o quarto Ou um quarto De x O perímetro Foi indicado 1250 metros Sabemos que o perímetro É a soma da medida De todos os lados Esta figura É retangular Tem dois comprimentos E duas larguras Tanto o perímetro Será igual A soma de dois comprimentos E duas larguras Substituindo Vamos ter a seguinte equação 2 vezes o comprimento Que é x Mais a largura Que é um quarto de x Igual a 1250 Multiplicando Termos estão dentro Do parênteses Por dois Passamos a ter 2x Mais 2x Sobre 4 Igual a 1250 De onde aqui Vai resultar 8x 8x Mais 2x Igual A 5000 Portanto Reduzir Isso ao mesmo Diminador E Diminador Múltiplo comum Entre 1 4 e 1 É 4 4 vezes 2 8 2 mantém-se E 4 vezes 1250 Dá 5000 Somando termos Semelhantes Ficamos com 10x Igual a 5000 Onde x É igual A 500 Passamos A verificação Onde Encontramos a variável X Tiremos substituído Por 500 É o que se fez Aqui E procedendo Com a operação Digamos a conclusão De que 1250 É igual A 1250 É uma afirmação Verdadeira Logo Podemos acionir Que De fato O comprimento Foi substituído Pela variável X E Nos cargos Tiremos 500 metros Como resposta O comprimento Do terreno É de 500 metros O problema Seguinte Diz que A Paula E a Juliana São irmãs A soma Das suas idades É igual A lá 28 Qual é a idade Da Paula Se a Juliana É dois anos Mais nova Então precisamos Identificar as soas E indicar a variável Do problema Sabemos que A Juliana É dois anos Mais nova Que a Paula Então se Se X É a idade Da Paula X Menos 2 Será a idade Da Juliana Entenda-se que X É a variável Escolhida Poder ter sido A, B Por aí adiante Diz o problema A soma Das suas idades Então Somando a idade Da Paula E a idade Da Juliana Que é de dois anos Mais nova A idade A idade Da Paula Temos como resultado 28 Aqui resolvemos A equação Tirando De parênteses Estamos com X Mais X Menos 2 Igual a 28 Agrupando Estes dois termos Semelhantes Temos 2X Igual a 28 Mais 2 Este termo Muda de Sinal O membro Muda de sinal 2X É igual a 30 Finalmente X É igual A 15 X É 15 É a idade Da Paula E X Menos 2 Seria 15 Menos 2 Da 13 Será a idade Da Juliana Vamos fazer A verificação A solução Analítica Deu 15 Então Subjetimos A variável X Por 15 Temos aqui Uma afirmação Verdadeira 28 É igual a 28 De facto A solução É X Igual a 15 Como resposta A Paula A Paula tem 15 anos E a Juliana E a Juliana Logo a partida Se é 2 anos Mais nova Teria 13 Anos Equações Literais Uma equação É denominada Equação Literal Quando Apresenta Mais Do que Uma Variável Temos como Exemplos Nesta equação Temos duas Variáveis A variável X E a variável A Nesta Nossas variáveis São o P E o R O P Nós sabemos Qual é o valor Nesta equação Aqui Temos o A O B O B Com variáveis As equações Literais Com mais de uma Variável Estão resolvidas Do mesmo modo Que as outras Equações Lineares Mas Obedecendo A uma Ordem Temos aqui Um exemplo Vamos resolver A equação 3X Igual a 15A É uma Ordem AX Está-se a considerar Aqui Que O resto Consideramos Constante A nossa Variável Será X 3X Igual a 15A Vamos isolar O X Teríamos que X Igual a 15A Sobre 3 O quociente De 15 Por 3 Dá 5 Então X É igual a 5A E a solução É a que está Apresentada Aqui Neste caso Resolver A equação T Igual a 2P R Em ordem A R T Igual a 2P R Podemos A questão De facilidade De cálculo Trocar A ordem Estudando Eu posso dizer 2P R Igual a P E R Igual a P Sobre 2P A solução A que está Apresentada De fato Aqui R Igual a P Sobre 2P Na equação Seguinte Resolver Em ordem AB Vamos primeiro Emparaçar Desse parênteses Ficaremos 5A Menos 5B Igual a 3A Este termo É que tem A variável Indicada Então Então vamos Passar O termo 5A Para o segundo Membro Ficaríamos Com Temos duas Possibilidades Podemos Passar O termo Que está no Membro Direito Para o Membro Esquerdo E Este Com Variável Para o Membro Direito Opção Escolhida Na resolução Aqui Vamos com 3A 5A Menos 3A O 3A Passou Para o Membro Esquerdo Igual A 5B Este termo Passou Para o Membro Direito Mudou De sinal Ficou 5B Resolvendo Isto Ficaremos 5A Menos 3A Igual A 2A E Isolando O B Ficaremos Com 2A Sobre 5 Que é o Que está Aqui Indicado A solução Considerando Ordem A B É 2A Sobre 5 Terminamos A nossa Aula Que tratou Dos seguintes Aspectos Resolução De problemas Conducentes A Equações Generares E Finalmente Equações Literais Muito obrigado Para a atenção Prestada Até a próxima Outro Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto